Vamos lá. É recíproco, tá? Recíproco é o contrário do teorema. Deixa eu explicar o que é o recíproco. Todo número par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Concorda? Todo número par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. O recíproco. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. Certo? Nem tudo o recíproco vale. Tá? Nem sempre o recíproco vale. Por exemplo, se um triângulo for congruente, os três ângulos de dentro são iguais. Concorda comigo? Se esse congruente é esse, os três ângulos são iguais. Óbvio. Ou se os três ângulos são congruentes. Agora, se os três ângulos foram congruentes, ninguém garante que os três ângulos são congruentes também. Que eu posso fazer uma ampliação. Faz de conta que os ângulos ficaram os mesmos. Não ficaram, obviamente. Os ângulos podem ter ficado os mesmos. Esse daqui ter ficado o mesmo daquele. Esse daqui ter ficado o mesmo daquele. E o verde ter ficado o mesmo. O fato de ser congruente, triângulo congruente implica em ângulos congruentes. Mas a recíproca é falsa. O que é recíproco do teorema dos ângulos internos? Alterno interno. Ângulos alternos internos são ângulos assim. Se eu tenho um Z, esse ângulo e esse são alternos internos, eles são iguais. O que diz o teorema dos ângulos alternos internos? Esse ângulo é igual a esse. O que o recíproco fala? O recíproco fala, se esse ângulo é igual a esse, certo? Então, essas setas são paralelas. Vou enunciar melhor o teorema dos ângulos alternos internos. Eu tenho uma reta S e uma reta S. Se o R é paralelo a S, ângulos alternos internos são iguais, são congruentes. Isso é o teorema do ângulo alterno interno. Isso implica nisso. O que é o contrário? Se os ângulos alternos internos são congruentes, significa certos ângulos alternos. Entenderam o que é recíproco? Vamos olhar o seguinte. Eu quero provar, usando, está escrito lá, usando o recíproco do teorema dos ângulos alternos internos. E o caso AMA, eu quero provar que AMB é igual a CMB. Então, eu quero provar que esse triângulo aqui, AMB, é congruente ao CMB. Tá bom. Obrigado.